Ele me passa uma sensação, velho, de muito conforto esse carro aqui, velho, de verdade, rapaziada. Quando eu entro dentro desse carro aqui, minha vida transforma. Sabe, galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando o vídeo, é um pesado na área. Hoje eu vou estar falando pra vocês, mano, como que é ter um Polo Sedan, velho, qual que é a sensação. Vou estar passando tudo isso aí pra vocês, todos os detalhes. Mano, pra quem não sabe, pra quem nunca viu meu Polo, velho, meu Polo tá top. Mano, eu vou deixar o link aí na descrição de quando eu filmei o Polo, quando eu mostrei o meu Polo, quando eu comprei. Então vai na descrição, mano, se você não viu ainda, quando eu comprei o Polo, lancei o primeiro clipe no canal, vai estar aí na descrição, então vai lá, mano. Se vocês tem dúvida aí de saber como que é ter um Polo, o que que ele passa, qual que é a sensação. Então, rapaziada, vocês estão no lugar certo, vamos começar no vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Tampou com o meu Polo, meu Polo tá desse jeito dentro, ó. Boletinho do Golf TSI, as portas com os frisos. Vamos ali fora ali pra vocês verem. Olha aí, mano, rodinha 15. Escapamentão. A bandeirinha. Olha aqui na frente. O negocinho tá monstro. Então, rapaziada, vamos pro carro vlog, a gente vai conversar tudo sobre esse carro. Salve, galera, eu já tava aqui na área com mais um carro vlog estralando. Hoje eu vou tá passando pra vocês, velho, qual que é a sensação, qual que é, como que é ter um Polo Sedan, né, velho? Acho que muitos têm essa dúvida aí no canal. Então, eu vou tá passando aí pra vocês. Velho, pra falar a verdade pra vocês, esse carro é incrível, rapaziada, é incrível pra caramba. Curto demais. Desde quando eu peguei, desde quando eu tava sonhando lá, sempre quis um carro assim. Muitos aí que não viram quando eu lancei o clipe do primeiro, do Polo, quando eu comprei, velho. Eu lancei o primeiro clipe lá no meu canal, no lugar top lá, monstro. Lugar monstrão. Então, velho, se você não viu, já vai na descrição, velho, que vai tá o link do vídeo, os links do vídeo. E, rapaziada, na entrada do vídeo, mano, já vamos deixando muito like nesse vídeo. Vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo pra fortalecer. Velho, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho pra quê, rapaziada? Pra receber todas as notificações de vídeo que entrar no YouTube e já aparecer pra vocês aí. Demorou? Eu acho que o YouTube deu um bug esses últimos dias aí. Ele desativou o sininho de muita gente. Então, velho, se você estiver passando aí, velho, ativa o sininho. Dá uma olhada se o seu sininho tá ativado. Assista os últimos vídeos aí pra tá sempre o YouTube informando vocês. Demorou? E é isso aí, rapaziada. Começando o vídeo é um monstro. Tem um polo sedã, velho. É uma sensação incrível aí. Tamo com o volantinho do Golf TSI, que colocamos aí pouco tempo. Ele passa uma sensação muito top pra você. Sem falar do conforto do carro também, que é incrível. Ele tem uma pegada aqui, ó. Uma pegada aqui no volante. Top demais. Eu curto pra caramba essa pegada que ele tem. E pra falar a verdade pra vocês, ele é um carro forte pra caramba, velho. Eu coloquei o escapamentão esportivo nele. Ficou muito top demais. Nossa, o tamanho do buraco aqui, velho. Ficou muito top demais. Ele é um carro pra você andar no dia a dia, de boa, tranquilo. Ele não é um carro bebão. Muitos falaram lá atrás, lá. Ah, não compra polo, o carro é um carro bebão. Polo é não sei o quê, polo não sei o quê. É tudo mentira isso aí. O pessoal que fala aí, o pessoal critica muitas coisas. É tudo que você vai comprar, por exemplo, na internet lá. O negócio pode ser bom, mas sempre vai ter pessoas criticando o negócio, velho. Eu não sei que defeito que as pessoas acham tanto nas coisas, velho. Ele não é um carro tão bebão, não. Ele é um carro econômico. Claro, se você saber andar com ele. Eu tô com escapamento esportivo duplo. Que já vem no Jetta, sabe? Aqueles duplão. Duas saídas grandes pra caramba. E falar pra vocês, ele bebe se você pisar. Se você quiser escutar barulho toda hora, sair bagaçando, ele bebe sim, velho. Mas não é assim também, não. Que ele vai sugar tudo na mesma hora. Ele vai consumir bastante. Só que... Muitos falam que... Ah, bebe pra caramba, não sei o quê. Polo é ruim, polo dá manutenção, polo não sei o quê. Ele não dá manutenção. Eu tô há um ano e pouco com o carro. O carro não apresentou nenhum tipo de manutenção até agora. O carrinho é monstro demais, chama atenção. O meu polo, ele tá totalmente modificado. Escapamento. A roda, pintei de preto fosco, tá com a tampinha da Vulcano. Eu coloquei escapamento esportivo duplo. Coloquei o volantinho. Eu coloquei os adesivos nos... Nos... Nos parabrisa. No centrovisor tem... Tem... Eu coloquei a bandeira da Alemanha lá atrás. Ixi, velho. Eu mudei muita coisa nesse carro aqui. O carro tá top. Tá chamando muita atenção. Onde eu passo, onde eu paro. O pessoal vem me falar que o carro tá top. Sem falar nas laterais também tá com fibra de carbono. Nas laterais que eu coloquei. E ter um polo sedã é top, velho. É top. Se você nunca andou no polo sedã, Eu acho que você não vai saber, assim, Como que é realmente, velho. Na real, né, velho. Mas... Se você tem vontade de comprar, velho. É um carro que você não vai se arrepender. Ele é um carro que ele vai te trazer. Tudo que você precisa para o seu dia a dia, Ele porta, mano. Agora tem vários modelos de polo, né, velho. O meu é o polo... Que já veio... O som de painel, ele já veio muito diferente de alguns. Tem alguns que ele não tem o som desse jeito aqui. Ó, original de fábrica. Esse polo aqui, ele já veio portando esse rádio aqui. Original de fábrica, onde tem a gente celular, tem bluetooth. Tem tudo nesse som aqui que você precisa. Tudo que você precisa tem nele. E ele é um carro completo. Ar-condicionado, vidro elétrico. Os quatro vidro elétrico. Direção hidráulica. Mano, tudo. Tudo que você imaginar esse carro tem. E não tem o que falar, velho. Tudo, velho. Ele é um carro, por não ser tão caro... Tá na base aí de uns 23, 24 mil reais. Você consegue aí um polo desse. Muitos vão falar, ah, velho. 24 mil num polo. Ah, eu não dou, não sei o que, velho. Você não dá. Então você vai pegar carro ruim aí, velho. Às vezes você dá 24, 23 em um carro, um carro bem desconhecido aí, carro que não é tanto popular na rua. Você acaba sofrendo, velho. Você vai acabar sofrendo com manutenção. O polo... Muitos... Tem vídeo aí no YouTube explicando sobre a manutenção do polo e realmente não dá manutenção. É muito raro, velho. É você trocar óleo, trocar óleo, trocar água. Essas coisas, mano. Não deixar faltar água, combustível e pau, velho. O meu ele tá precisando fazer o quê, velho? A única coisa que tá precisando fazer é balanceamento, alinhamento, trocar os dois pneus da frente, velho. E dar uma mexida ali na pastilha do freio. Eu acho que tá um pouquinho em gasta. Únicas coisas, mas isso daí é coisa... Manutenção de rotina também que você faz no carro. Não tem como escapar disso aí. E o carro passa uma sensação incrível. A sensação que vocês estão vendo aí na câmera aí, ó. É a sensação top, velho. É uma sensação... Sei lá, mano. É difícil explicar, rapaziada. Sabe quando você sonha com um bagulho e um dia passa um tempo e você consegue realizar? Então é uma coisa sem explicação. Não tenho palavras pra expressar. como que é. Mas é top. E lembrando vocês, rapaziada. Você que tem um sonho aí de conquistar um carro, conquistar alguma coisa na sua vida. Velho. Sonhe. Nunca desista dos seus sonhos. Uma coisa que eu vou deixar pra vocês. Nunca desista do seu sonho. Vai pra cima. A vida não é fácil. Os detalhes não é fácil da vida. Mas você vai conseguir, mano. Os caras tirando cartas ali, velho. Exame final. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. É isso aí, velho. Bagulho e chama, tio. Olha, ele é chave demais, velho. Curto esse carro pra caramba. Isso é louco. Meu polinho aqui é 1.6. Motorzinho top, velho. Eu não tenho o que reclamar desse motor. Não dá nenhum problema. Não bate nada. Eu acho que também aqui, ó. Ele me passa uma sensação, velho. De muito conforto esse carro aqui, velho. De verdade, rapaziada. Quando eu entro dentro desse carro aqui, minha vida transforma. Eu sento dentro desse carro aqui, velho. Nos banquinhos. Banquinha top mesmo. Traz o conforto monstro. Sentou aqui dentro, velho. Você se sente confortável pra dirigir. Ele não passa nenhuma sensação ruim do carro. Eu curto pra caramba. Vamos ver quantos minutinhos deu aí. Deu até com uns minutinhos bons aí. Se vocês quiserem mais carro vlog, que eu posto dois carros vlog por dia, mano. Deixa muitos comentários aí. Que eu vou estar vendo aí os comentários de vocês. E vou estar tentando trazer pro canal. Morou? Então eu conto com vocês. Conto com a presença de todos. E é isso aí, rapaziada. Obrigado pelo apoio de todos. Tamo junto. É nóis, mano. E fui, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.